Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos esquecendo como a mãe era É como é, tem que esquecer mesmo Agora você que vai ser a mulher da casa, né? Você vai ter que tomar conta de você e do seu pai Eu tô bem Não parece Tanta coisa, Dalva Posso ajudar Você tem que ter cuidado, viu, com esse dom que você tem Senão volta tudo pra você Volta pra mim, mãe Volta pra gente O que você vai fazer com a Dalva? Eu amo minha mãe Eu quero ela de volta Espírito que me ouve Traz ela de novo pra mim Tem algum espírito aqui querendo fazer mal pro meu pai?